Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conversa com o Sagrado Coração de Jesus. Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda a minha confiança e esperança. Vós sois o Rei dos Reis, vós que fizeste o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino Coração de Jesus, como preciso alcançar de vós estas graças. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver só de vós. Espero com fé e confiança fazer o Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance esta tão linda graça. Iluminai meu passo, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós e cada dia que passa aumenta minha fé e meu amor. Como gratidão mandarei publicar um milheiro desta oração e distribuir a outros que precisam de vós para que aprendam a ter fé e confiança em vossa misericórdia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que o nosso cada dia nos dai hoje, perdoais nós ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eluminamos, deixeis que tentação alivrai-nos do nome. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguei por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém.